Candidata, a senhora declarou então que pretende pagar o maior salário aos professores de todas as capitais do país. Tem esse ponto, mas a senhora também tem declarado e levanta a bandeira sobre o aumento do salário dos médicos e profissionais da saúde. Queria entender de que forma que isso vai ser viável de professores, mas também principalmente de médicos e profissionais da saúde, para a gente fazer esse cálculo juntos aqui, para que eu entenda como é que vai ser esse processo na sua avaliação e no seu plano de governo, que é uma defesa que a senhora tem feito nos últimos tempos. É importante entender que nós temos hoje em Belo Horizonte atuando três grandes máfias que atuam como sanguessuga do dinheiro público. A máfia do transporte público, que lucra com o transporte de péssima qualidade. A máfia da Lagoa da Pampura, que lucra com a Lagoa Suja. E a máfia do lixo, que fez com que nós tenhamos um dos piores contratos de lixo ou de resíduo do Brasil. Para se ter ideia, o atual contrato obriga que Belo Horizonte aterre, ou seja, enterre, mande para o aterro sanitário, cerca de 3 mil toneladas de lixo por dia. Mas Belo Horizonte gera, por dia, cerca de 2.900 toneladas. Com isso, não dá para avançar a coleta seletiva por causa do atual contrato. E impede ainda que nós coloquemos estrutura melhor de trabalho para os nossos catadores e catadoras. E essas três máfias atuam, como eu disse, como sanguessuga. Para se ter ideia, igual falei, a máfia do transporte público, Belo Horizonte hoje vai arrecadar, esse ano, cerca de 2 bilhões de reais por IPTU. Repito, Belo Horizonte vai arrecadar cerca de 2 bilhões de reais em IPTU. Mas Belo Horizonte vai passar 1 bilhão de reais para a máfia do transporte público para entregar os piores transportes públicos do Brasil, o segundo pior trânsito do Brasil, passagem cara e de péssima qualidade. Então, primeiro, rever esses contratos que fazem com que o dinheiro público seja mal utilizado. E para a saúde, a saúde em Belo Horizonte está quase na UTI. Para se ter ideia, 50% das UPAs em Belo Horizonte não tem ortopedista, não tem cirurgião, está faltando anestesista. O pediatra prefere trabalhar em contagem, onde o salário é maior do que em Belo Horizonte. Então, nós temos que rever o salário dos profissionais da saúde para que Belo Horizonte seja atrativa, porque muitos médicos preferem ou ir para outro município, ou ir para a iniciativa privada do que morar e trabalhar em Belo Horizonte, que é a quarta capital mais rica do Brasil. Então, dinheiro tem. O debate é muito mais sobre gestão orçamentária, que é uma preocupação cara, para mim sempre foi uma preocupação cara, do que necessariamente falta de dinheiro.